Olá, meu nome é Mariana, sou advogada especialista em Direito Previdenciário e hoje vou falar sobre o benefício assistencial. O benefício assistencial, também conhecido como BPC-LUAS, ele é destinado à pessoa comportadora de deficiência ou ao idoso acima de 65 anos. Não é necessário contribuir para o INSS para ter direito a esse benefício, no entanto, é necessário que a pessoa preencha alguns requisitos. Sendo o primeiro critério o de miserabilidade e o segundo critério, seja a comprovação da deficiência para os casos de deficiência ou ter acima de 65 anos para o caso do BPC-idade. O que acontece? A questão da miserabilidade é necessário que a família tenha uma renda que é de um quarto do salário mínimo por pessoa. No entanto, esse valor pode ser alternado na demanda judicial. Então, podemos, em regra, o INSS aceita entre um quarto a meio salário mínimo por pessoa, mas dependendo do custo de vida, das necessidades de saúde, dos gastos familiares, mas esse valor, ele pode ser um pouco majorado. Então, vale a pena procurar um advogado especialista na área para poder fazer a análise no seu caso. Porque, às vezes, seu benefício foi negado administrativamente, mas é possível recorrer ou entrar na justiça e conseguir o benefício para você. No caso, um outro requisito importante é que a pessoa tenha cadastro no CRAS. Se a pessoa já tiver o cadastro, ela vai ter que ter atualizado de cada 2 em 2 anos. Se a pessoa ainda não tem o cadastro, é necessário que ela procure a agência do CRAS mais perto da sua residência para fazer o cadastro. E o que esse benefício gera? Esse benefício gera um salário mínimo por pessoa que conseguir. E esse salário mínimo, ele não gera direito a 13º nem direito à pensão. No entanto, ele pode ajudar e muito a pessoa portadora de deficiência ou ao idoso que está necessitando. Outro ponto que muita gente não sabe é que, apesar de alguma pessoa da sua família já receber o benefício assistencial ou alguma aposentadoria, às vezes, mesmo assim, é possível solicitar o benefício para você. No caso da pessoa idosa, o estatuto do idoso é possível ignorar a renda dela e, mesmo assim, você receber. Então, dependendo se a pessoa for deficiente, se a pessoa for idosa ou a outra pessoa da família, mesmo assim, é possível solicitar o benefício para você. Então, vale muito a pena procurar um advogado. Se você está tendo dificuldades financeiras, se você está precisando, estiver em situação de miserabilidade, não estiver conseguindo comprar medicação, não estiver conseguindo gastar com as despesas básicas, é possível procurar e, às vezes, esse benefício pode chegar até você. Então, nós somos especializados na área, que é o escritório. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que podemos olhar para você. Se quiser, pode procurar nosso escritório também, que, às vezes, você vai poder receber um benefício de um salário mínimo, que pode ajudar muito a sua família. Caso tenha gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos. Se souber que alguma pessoa esteja precisando, que achar que, talvez, tenha condições, pode procurar nós aqui do escritório, que nós podemos orientá-los melhor. E, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que queira que eu explique um pouco melhor a respeito desse benefício, deixe aqui nos comentários. Conte se você já conseguiu esse benefício, se você tentou e não conseguiu. A gente vai poder te dar uma orientação melhor. E ficamos disponíveis à disposição para vocês, caso queira procurar o nosso escritório. Vou deixar o contato nosso aqui no vídeo e ficamos à disposição. Trabalhamos no Brasil inteiro o escritório. Então, por mais que você seja de outra localidade, a gente consegue atendê-los. Obrigado, se gostou, deixe seu like, compartilha esse vídeo e fale o que achou.